Eu gosto dos bandidos, eu gosto dos bandidos Tatuado, moreno, que bota a peça na minha cara e diz que vai me matar Diz que vai me matar Moleque tá aí, valeu, DJ Blebett Tô de gloca adaptada Fuzil com pentão logata Ela bebeu do meu copo, fumou do meu baseato Tá me dando mó ideia, só pacienta na cabeça Eita, 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 eita Novinha fica de 4, vem senta pros faixa preta Eita, 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 eita Novinha fica de 4, vem senta pros faixa preta Jogo o rabo, jogo o rabo, jogo o rabo, jogo o rabo, jogo o rabo Jogo o rabo, 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 jogo o rabo Jogo o rabo, 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 jogo o rabo Eita 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 Novinha fica de 4 Vem senta pro faixa preta Eita 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 Novinha fica de 4 Vem senta pro faixa preta Jogu habu, 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 jogu